A mão do ladrão. Um jacaré foi visto na vida paralela e está causando o maior alvoroço. Chegando agora com os detalhes, Vinícius Cunha. Tudo bom, Vinícius? Bom dia. O bicho está aí ao seu lado ou não? Muito bom dia pra você, Casimiro. Bom dia a todos que estão assistindo o QVP. Olha, a gente procurou o bendito do jacaré aqui, mas infelizmente a gente não encontrou. A gente até tentou entrar em contato, viu, Casimiro, com a assessoria de imprensa do jacaré, porque a gente queria fazer uma entrevista exclusiva com ele, mas infelizmente não conseguimos contato. E a única coisa que a gente viu andando aqui nesse correo que passa aqui ao lado do shopping paralela foi uma garça que estava aqui e agora há pouco os guardas municipais do grupamento ambiental que estão aqui circulando pela região justamente pra tentar encontrar esse jacaré, que partiu e ninguém viu, viu, Casimiro? Eu vou conversar aqui com o Robson Pires, que é coordenador do grupamento ambiental da Guarda Civil Municipal e ele vai poder explicar pra gente, né? Robson, bom dia pra você. Na verdade, não é a primeira vez que aparece um animal como esse, que foi visto ontem aqui. Segundo algumas pessoas, hoje pela manhã, o jacaré voltou a aparecer aqui nesse córrego. Não é a primeira vez aqui numa escola próxima. Do outro lado, também há alguns meses apareceu um outro jacaré na Avenida Orlando Gomes. Tem se tornado frequente esse tipo de aparecimento de animais silvestres, né? Bom dia. Bom dia. Exato. Esse animal já é a terceira vez que populares ligam pra Guarda Municipal, né? Informando a presença dele nesse rio, né? Aqui. E a ocorrência desses animais silvestres aqui no município está cada dia mais aumentando, né? Ainda temos muitas áreas verdes aqui dentro do município de Salvador e devido a essa ação do homem nessas áreas, esses animais tendem a aparecer com mais frequência. Então é por conta, nós na verdade, que estamos invadindo o espaço desses animais e eles acabam aparecendo, né? Exatamente. O homem tem invadido essas áreas, né? Tem degradado essas áreas dentro do município de Salvador e os animais, né? Inclusive aqui, essa espécie aqui, eu acredito que seja um jacaré do papo amarelo. É um animal que está na lista de animais em extinção e que a gente deve preservar. E a Guarda Municipal está nesse serviço de proteção ao meio ambiente aqui no município e estamos aqui prontos para resguardar a nossa fauna e a nossa flora também aqui no município. Óbvio, você falava sobre a preocupação, né? De algumas pessoas que podem agir de má fé e acabar capturando esse animal, matando esse animal. Qual é o procedimento correto quando se encontra um animal silvestre como esse, já que nós estamos invadindo o espaço deles e eles agora estão requerendo esse espaço, né? Na realidade, o que nós estamos acompanhando esse animal aqui, né? A gente está mandando equipe de área aqui para ver se a gente avista ele. E quando a gente avistar, infelizmente, nós vamos ter que relocar ele para uma área mais segura aqui dentro mesmo do município. É para dar exemplo, hoje eu vim agora de uma soltura aqui do 19 BC juntamente com o pessoal da UFBA. Nós soltamos agora lá, foram 24 animais silvestres, sendo 12 jibóias, 2 sucuris, 4 cágados e 6 iguanas. A gente está acompanhando ao vivo aí, viu, Casimiro? Os agentes da Guarda Municipal, do Grupamento Ambiental da Guarda Municipal, fazendo um monitoramento da área aqui, onde foi visto esse jacaré na tarde de ontem e, segundo algumas pessoas, também na manhã de hoje. Eu estou conversando aqui com o coordenador desse Grupamento Ambiental da Guarda Civil, o Robson Pires, e ele me conta que é porque nós, nós homens, invadimos o espaço desses animais por conta das construções, da expansão do território urbano e acabou invadindo esse espaço. E o Robson me contava que esse animal pode ser um jacaré do papo amarelo, que está em extinção e é um animal que vive nessa área aqui, que era uma área de proteção ambiental, uma área de Mata Atlântica, não é isso? Exato. Aqui ainda é um resquício de Mata Atlântica, inclusive é um dos parques que a Prefeitura de Salvador está dentro do PDDU, que é chamado Parque da Lagoa Encantada, com cerca de 70 hectares, que pega essa região aqui, e que ainda existem muitos animais. Mas, inclusive, aqui também nós temos outro animal na lista de extinção, que é o ouriço preto, nós resgatamos sempre aqui. E temos que relocar esses animais para outros locais, né, para o animal não... Ou ele não se acidentar, né, vir a óbito, o carro atropelar, ou então alguém de má fé matar o animal. Robson, você falou sobre a importância, né, de quando encontrar um animal como esse, entrar em contato com o grupamento ambiental. Que número, qual o contato que a pessoa pode ter para informar vocês sobre esses animais? Exato. Qualquer ocorrência aqui dentro do município de Salvador, em relação ao animal silvestre, entrar em contato com a Guarda Civil Municipal, em nossa central de operações, o telefone é o 3202-5312, né, que nós temos uma equipe 24 horas, né, treinadas, equipadas, né, para poder fazer o resgate e o salvamento desses animais. Nós orientamos as pessoas a não entrar em contato com esses animais, né, porque o animal pode se sentir ameaçado e agredir a pessoa. Ou a pessoa também não tentar pegar, machucar o animal. Repete o número para a gente, por favor, Robson. É o 3202-5312, é o número de nossa central de operações da Guarda Civil Municipal de Salvador. Tá ok, grande, Robson. Muito obrigado pela entrevista. Pois é, Casimiro, eu estou aqui rodando. Aquele pessoal ali, ó, filma ali, ó, dá o tchau ali, aquela galera ali, ó, eles viram o jacaré. Deixa eu tentar falar rapidinho aqui. Renata, já pediu para eu voltar para você. Deixa eu tentar falar com eles aqui. Vem cá, irmãozinho, deixa eu falar com você aqui. Eles viram o jacaré hoje e amanhã. Deixa eu falar aqui. Vem cá, irmãozinho, deixa eu falar com você aqui. Balha aqui no Lava Jato do lado. Qual é o teu nome? Tudo bom? Beleza, Clédson. Clédson, você viu o jacaré hoje aí pela manhã? Hoje de manhã, às 7 horas ele estava aí. Ontem também, estava aí ontem. E aí ele apareceu hoje de manhã aí também. Já é a terceira vez que ele aparece aqui. É a terceira vez, é a terceira vez. A galera está com a foto dele e o vídeo aí. E aí quando ele aparece, vocês tentam entrar em contato com a guarda municipal para tentar fazer o resgatório. Vieram ontem aí também, não conseguiram pegar ele. Aí hoje de novo, já vieram de novo aí. Ele está nessa manilha aí dentro, ó, certo? Ele fica escondido na manilha, quando vem a chuva, ele sai da manilha. Sai, ele sai. Tá ok, meu irmão. Muito obrigado, bom trabalho para você. Pois é, viu, Casimiro? Eu estou aqui procurando o jacaré, não encontrei. O único jacaré que eu e a Acer, nosso cinegrafista, vimos foi jacaré, o nosso cinegrafista aí da TV Aratu. Nós vimos hoje pela manhã, mas o jacaré daqui a gente não encontrou. Mas uma boa ideia para você, viu, Casimiro? É aproveitar que o jacaré apareceu aqui e jogar no bicho hoje. Quem sabe a sorte está do seu lado, viu? Eu acho que eu vou fazer isso. Valeu, Vinícius e Acer Ferreira. Obrigado aí pelas informações, certo? Lembrando que aí a casa do jacaré, a gente que invade a casa dos bichos e, claro, de maneira nenhuma matar. Tem gente que vai, pensa em matar, nem pela fome. Se come carne de jacaré, pela ruidade que é, mas como disse a Guarda Municipal, obrigado aí ao comandante Robson da Guarda Municipal. A gente tem que preservar, sim. E qualquer denúncia, 3203-5312, que é o telefone da Guarda Municipal, qualquer informação. Como ele falou, já apareceram por aí. Agora o jacaré. Gaças, jiboias, sucuris. E eu me lembro, sabe do quê? Ah, lembrei agora. Quando surgiu, aí ao vivo, hein? O pessoal da Guarda Municipal fazendo a inspeção, tentando achar o jacaré e outros bichos também que moram, que são donos, donos aí desse habitat natural, no canal Em Frente ao Shopping Paralela, lá na avenida, que leva o mesmo nome. O mesmo nome não, que é Luiz Viana Filho, mas apelidada de Paralela. Enfim, mas me lembro do Alphaville, que é justamente aí, quando o Cláudia Leite comprou uma casa lá, a cantora Cláudia Leite, que muita gente chama Claudinha, né? Comprou uma casa lá em Alphaville e o cachorro dela morreu. Por quê? Porque uma cobra foi lá, ó, tac, matou. Por quê? Era o habitat da cobra. Entendeu? Então aí, o que é? Habitat do jacaré. Daqui a pouco a gente volta com mais informações ao vivo com o Vinícius Cunha.